Eu estou lá hoje com a minha mãe, eu estou com a Clara. Fala oi, Clara. Oi, Cristina. Eu quero estar com a mãe, Clara. E hoje nós vamos fazer um slide. Vai ser muito divertido esse slide que a gente vai fazer. A Clara vai fazer e a Clara vai fazer. E a mamãe vai ficar com o meio só auxiliando as duas. Mas antes... Vamos dar um tempo para vocês dar o seu like. E se perder, não perder é isso. Toda a diversão. Vamos esperar o pessoal? Vamos, São Paulo. E quer verão? Quer o seu like? Então tá bom. Vamos lá. Então pessoal, a gente vai fazer um slime super divertido e super colorido, né? A gente tem várias tintas coloridas. E esse também que é a minha cor preferida. E essa é a laranja. E essa? Que cor que é? E essa é a laranja. Amarela. E essa? É roxa. Roxa? Não é azul? É azul. E essa? Essa é rosa pink. E a Clarinha escolheu a cor roxa para fazer o slime dela. E a Sarinha escolheu a cor? Rosa. E a gente vai também utilizar cola branca para fazer o nosso slime e o ativador de slime. E o potinho também. E o potinho bem grande que a gente vai usar. Ó, ele é bem importante, não pode enxagar. E a gente vai utilizar a colher da Sara e a colher da Clara. Então a gente vai começar colocando cola no potinho. Vamos lá, Clara? Vamos. Cada um segura a sua colherzinha. Toma a sua colherzinha. Pegou a sua colherzinha? Então vamos começar colocando a cola branca. Quanto mais cola você colocar, mais ficará o seu slime. Vou mostrar o seu, Clara? Esse é o da Clara. E o potinho da cola da Sara. Quanto slime. Olha, gente, ó. Vê, filha. Olha, eu vou mexer. Agora, com os dois potinhos com cola, a gente vai colocar as cores da tinta. A Sara escolheu a? Rosa. Então vamos colocar? Vamos. Vamos abrir aqui, ó. E vamos colocar algumas gotinhas de tinta. Essa tinta é tinta guache. E a gente quer ela bem colorida, né, Sara? Mãe, eu deixo. Agora pode mexer. Claro. Maravilhinho. Essa é a mama. A gente vai colocar a roxa no da Clarinha. Ó, mãe, tá ficando rosa. Olha, pode mexer agora, Clara. Olha, mãe, olha que a minha tá ficando. A senhora ficou bem rosa, filha. Mexe o seu, Clarinha. Aqui mexer assim, ó. Aê. Pessoal, olha o da Sara como que tá. Que rosa mais lindo. Que lindo, né, Sara? Vou mexer, né? Agora a gente vai mexer o da Clarinha. Olha como que tá, pessoal. Que cor mais linda. Agora a gente tem que mexer o dela. Porque a gente vai colocar o glitter. É o glitter pra ficar muito bonito. É muito importante o glitter. É pra colocar muito, muito pra ficar lindo. É. E a cor que a gente vai escolher, a gente tem a cor roxa e a cor verde. Qual cor que vocês vão escolher que combina mais com o slime? É. É, vai. Então vamos colocar um pouquinho. Uau, pode mexer, Sara. Mexe bem pra esse slime ficar bem brilhoso. Uau, que adeus. Agora o da Sara. Ó, mãe, tá brilhando o brilho. Olha, pessoal, o da Sara que lindo que ficou. Olha o brilho. Conseguem ver? Agora a Sara vai entrar na parte mais importante de fazer um slime. Que é o ativador. Então a gente vai colocar o ativador. Vai começar a mexer, mexer pra depois a gente começar a brincar de slime. E a gente vai brincar muito rápido pra fazer o brilho. Se fazer muito brilho. Isso mesmo. Então a gente vai usar o nosso ativador. E a gente vai colocar algumas gotinhas aqui. E tem que mexer bastante, pessoal. E ir colocando de pouquinho, porque quanto mais você mexe, mais a textura do slime ela entra, né, Sarinha? Então vamos lá? Vamos. Vamos colocar o ativador agora, pessoal. Algumas gotinhas. Pode mexer, Sarinha. É a mesma coisa. Pode mexer. Eu gostei desse. Olha só, já tá começando. Ficou bonitinha. Vamos colocar no teu, Sarinha. Vai mexendo aí. Agora a gente vai colocar no da Clarinha também. As medem, eu vou dando o apoio, né, Sarinha? Mãe, dá, dá, por favor? Posso te ajudar só mais um pouquinho? Ó, pessoal, já tá querendo formar a textura, ó, do slime. Então a gente tem que mexer bastante e depois colocar mais um pouquinho do ativador. Ficando, ó. Vamos colocar mais um pouquinho, Clara? Mas tem que ficar brilhante, ó, gente. Pode mexer. Ah, mostra lá, as meninas. Mostra. Olha aqui, meninas, ó. Pessoal, agora a gente vai mostrar a textura da nossa slime. Olha só, ela ficou uma textura bem gostosa. A gente deixou ela descansar por mais ou menos uns 20 minutinhos. E agora, vamos fazer o teste se ela tá fazendo barulhinho. Papazinho. 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 Vai de novo. Peraí. Aí. Papazinho. Tá ficando legal. Tá ficando legal. Mais lindo da Clara, pessoal. Pessoal, ó. Pessoal, o meu tá muito... Que legal. Faz assim, Sara, ó. Uau, que amoeba linda, Sara. Que divertida, filha. Eu vou fazer... Assim, ó. Uau. Vamos fazer o teste do dedinho? Agora eu vou esconder a Sarinha, pessoal. Eu vou esconder... Cadê a Sara? Cadê a Clara? Uau, que amoeba divertida, pessoal. Uau, agora eu tô aqui. Vamos esconder. Essa slime ficou muito demais. Então, se você quer saber como que a gente fez essa maravilhosa slime... Do mundo... Continue assistindo o nosso vídeo. Tchau, tchau. Ai, mãe. Ai, mãe. Ai, mãe. Tchau, mãe. Você gostou da minha slime? Então, beijinho pra vocês que vocês gostaram do meu slime. E se dá joinha pra vocês que vocês gostaram do meu slime. Então, toda a dimensão. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Foi muito legal. Dá tchau, Clara. Tchau. Até o próximo vídeo, crianças. Tchau, tchau. Tchau, tchau.